Doisem, Detuga, B3, Posse, 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 Posse Morena quente conheci na zona sul Olha de malvada ela quero sempre um Na competição foi recalcada, nas batalhas sempre ganha Fico louco quando mexo esse bumbum Vou tentar abusar da sorte, mesmo se for pra deboche É só lhe ver que tudo para, oh menina vai com calma Que o meu coração não é forte Eu fiz esse hit de Angola pra favela No meio de muitas mil, uma mina é mais que ela Trouxe o fio do sapato que perdeste cinderela Nunca na minha vida vou encontrar melhor que ela És a estrela que há muito me proteja Por favor não faz de frente Que eu estarei presente em todas as circunstâncias, baby Morena tão quente conheci na zona sul Sorriso brilhante ele é meu oceano azul Eu venho de Luanda, Ipanema, Guaraju Na tua vida eu não vou ser mais um És a estrela que há muito me proteja Por favor não faz de frente Que eu estarei presente em todas as circunstâncias, baby Em todas as circunstâncias, baby eu estarei aqui Não importa se esses niggas não te querem ver aqui Só foda mas eu te quero pra mim Quando tu vai não consigo dormir Pai tão lindo põe na minha cara Puto flecha pra te designar Diferente de todas as sinagas Evitei para não deixar mago Eu tô consciente do meu trabalho Nunca deixo pra depois usar-lo De matar certos niggas e mudar de vida É assim que funciona meu mambo Calma, era suposto falar da morena que vi Mas me perdi nessa linha e fica arrogante Então me perdoa a subir Quero levar de bem junto de mim Para Luanda conhecer na street E orgulhar os meus pais é saber que estás Perquinho de mim Mora na Tão Cante e conheço na zona sul Sou sorriso brilhante e ela no oceano azul Eu venho de Luanda, Ipanema, Guaraju Na tua vida eu não vou ser mais um Filha da puta